Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Zang, dessa vez com Overwatch, finalmente comprei esse jogo. Faz muito tempo, tá esperando ter uma promoção decente pra não ficar pobre. Porque o jogo tava cheio de 200 reais quando lançou, alguma coisa assim. Então estou aqui jogando com a Moira, comecei a jogar no dia 1. Então ainda não sou muito bom, mas não esqueci de fazer algumas coisas aí. Estou aqui de suporte para o time. Eu hate o ensino assim, galera. Mas todo mundo ensina de você, é meu computador. Então eu sou pronta aqui no time, mas a galera parece que ignora o time do meu time mesmo. E se joga na frente do vídeo, a gente vai pensar melhor a gente. Isso não vai curar. Não consigo nem sair da base. É, já vi que essa partida vai ser ótima. Talvez uma nova metetologia seja difícil. Ainda também não conheço as habilidades de todos os personagens, mas eu estou morrendo sem saber do que. Quando nos deparamos com a manhã 10, precisamos desafiar-nos. Matamos outro! Boa Bastion! Vou tentar dar uma volta aqui para pegar a Mercy deles. Acho que eu vi que é a Mercy. Eu posso procurar meu ult. Estou cuidando de vocês! Se tiver alguém que joga Overwatch e que é inscrito no canal vai ficar um putaço nos comentários. Nossa, eu dei suporte! Estou jogando no meio. O que você faz isso? O que você faz isso? Eu tenho que matar uma carca de... Literalmente uma carca. Eeee eu que matei Socorro, 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 socorro Salva o bastion, vai parar Caraca velho Tá todo mundo aqui Tô com uma hora em cura e eliminações E eliminações eu não devia estar, eu não devia estar Precisamos desafiar nossas eufórdices Deixa ele ajudar o bastion Se ele não morre Seu anjo da qual faltam 60 segundos 60 segundos a gente pode nem sair da base Fui 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 Amei fui Vamos matar a Mercy Então agora Pega 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 Não mata que tem pior aqui não Vou deixar o soldado Fui Não mata a violência Pegado E agora não tem eu aqui Vou chegar um stunno Morada Pega a Mercy Ó galera só fala que suporte quando eu sou o suporte Acabou Quanto medo de subir no objetivo dessa galera As vezes a gente tem que ir para o objetivo para ficar na prorrogação Aí tipo, eu que sou suporte estou me jogando e o tanque está atrás olhando Não vai dar para ver a jogada da partida porque eu estou na frente Desculpa O jogo que estou trocado é que eu vou do lado Não sei se eu vou fazer isso na próxima partida Só que aí se desmovem as eliminações Ah, isso aqui é pior Se vocês não verem a missão lá debaixo As eliminações é o meu nome, sei lá Vou voltar no suporte deles porque ninguém volta no suporte Pelo menos quando eu jogo Vamos aguardar a próxima partida e eu já volto para vocês Finalmente eu achar uma partida depois de 42.000 minutos Defesa, deixa eu ver se alguém vai pegar as portas, senão eu vou de Tobior Vou variar, eu já joguei de Moira Não vou de Moira de novo Ninguém pegou as portas mesmo Tem a Brigitte Só que ela não cura tão bem Ela dá escudo Então eu e ela junto talvez Resolva a situação Agora vai Os humanos que vivem aqui são todos de confiar nos homens Eles verão Olá A verdadeira luta é pela superioridade de ideias Saudações Os adversários Os adversários atacarão em 30 segundos Em segundos Fiquem atrás de mim Melhor sobrar do que faltar Em segundos É pior que o jogo é bem viciante É pior que o jogo é bem viciante Eu não aguento falar para vocês Eu achei uma loucura total esse jogo quando eu joguei a primeira vez Muita luz Nossa, muito efeito de uma vez só Mas depois você pega o jeito É normal O time já está tendo a esperar lá em cima Não sei para que o jogo está aqui atrás Mas é pior Vamos tentar subir a estratégia Eu acho melhor fazer agora Eu sei que Tem um cara lá em cima Peguei um pg Peguei ele A moira ela só consegue curar quando ela dá dano A moira ela só pode curar quando ela dá dano A moira ela só consegue curar quando ela dá dano Eu tenho que recuperar a sua missa. Ele dá um dano e não voltar. Vou pegar a Mercy deles. Salvei a Brigitte. Crackeado. Eu vou lutar aqui só para expulsar a galera. Ih rapaz, que esmagada. Ah, eu esqueço dessas habilidades. A intenção era ficar atrás do tanto que ele estava fazendo escudo. Ah, já fui. Eu ainda não morri. Se alguém deles quisesse dar uma volta, acho que eles conseguiriam chegar aqui no objetivo e começar a conquistar. Porque o batismo está todo lá na frente. Não precisa defender tão na frente. Defender mais perto. Eu vou pegar um árbitro de cura, ver se eu chegar lá. Como que eu vou te curar? Se eu estiver meio teleportando, provavelmente é por causa da... Acho que eu dei sua vergonha agora. E como a internet não é tão boa, vocês sabem. Entendi. Eu morri para o cara. Eu morri para o cara que eu matei. Eu morri para o cara. Eu morri para o cara que eu matei. Realmente está lagando um pouco, eu vou precisar dar uma teleportada Te cura rapaz, não desista! Mercy! O que é agora? Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não dá tanto dano para tembrar essa bola que explode antes Chegaram! Eu vou matá-lo Nossa, tá tudo que eu tenho que ir Eu não sei o que eu tenho que ir Caraca É complicado fazer isso Eu não peguei um server assim até agora Eu só peguei um server assim até agora Eu só peguei um server assim Eu não 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 peguei Eu não peguei Eu tô completamente maluco Esse cara ia pegar o objetivo nos últimos segundos Lago Turges Sei lá se tem a ver com essa habilidade hackeada Acho que é da sombra Eu ilmente venha Ah mythic De manhã Ficou com essa habilidade Ah, podia ser a minha pra fechar com chave de ouro, mas tudo bem, sei lá, não fiz nada demais Acho que foi essa final, mataram todo mundo E aí eu mataram agora, matei um e... Oh yeah, 16 eliminações aqui, 59% de participação e abates Então galera, pra esse primeiro vídeo de Overwatch acho que é isso Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo pra eu saber que vocês querem ver mais de Overwatch no canal É um FPS também né, então eu entro até pegando os vídeos de Rainbow que eu posto Então não esqueça de clicar no sininho pra receber notificações quando eu postar vídeo Então vejo vocês na próxima parte aqui do Overwatch se vocês quiserem ver e tchau!